Música Saída Makita Senti, bem-heira, o idade, o aluno, o balete, tem que acasar, bucai maran, futu no fan e a estrada nini, o de sustenta, morris. Realidade da né, descreve a moça e a avó Benjamim, não a avó Berta nem morris, lor, loron. Ato atende com a nova história da né, ZMN prepara uma reportagem nida. Tua irmãi, e te acompanhamos o que. Música Família, a né, sem pregente furak, nebemarou, makaraik, ba, ema, ide, idade, rodeham maluk, morris, e a situação, no condição saída de et. Morris e o mundo, ema, ide, idade, rodea corris, lá, né, sen. Balou, morris, o economia, suficiente. No balou, lá, suficiente. Reto, clio, morris, lá, senti, domín, rúsi, família, racic. Morris, oi, loron, halo, ema, barra, glá, con esperança. Tamba situação, susar, teros, no tristeza, né, laran. Esperança, nebe, siramei, lá, sai, realidade, ia, sirame, morris. Ema, balou, força, na fatin, hudihambrik, luta, ba, morris. Mãe, be, ema, balun, sinti, força, lá, to'o, hudih, continuu, luta, ba, morris. Contente, aloron, balun, de, tristeza, makafalun, imazina, sa'o, sinti, morris, hanesan, alava, leona. Situação, endane, makafomane, o avofeto, na enrua, sinti, durante, siramei, luta, ba, morris. Hudih, sustenta, sirne, beuang, na enrua, ni, nesecidade, lor, loron. Avô, na enrua, fom, bot, ebes, mas, ki, huidade, nebe, la, merese, ona, atu, sustenta, sirne, beuang, ni, be, o, o, ta, segi, ik. Avô, benzamina, ta'idi, huidade, walun, lu, ressintolu. Nikaben, berta, so'ares, madeira, huidade, walun, lu, ressintrua. Mas, ki, huo, condição, nebe, la, saudável, mai, huidade, huidade, nebe, bot, ebes, basira, nebe, uan. Avô, benzamina, huidade, huidade, esforço, nafati, huidade, luta, ba, morris, lor, loron. Avô, benzamina, huidade, 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 uan, nene, rua. Tadau, ne, helai, acaitehu. Aldeia, mota, ikon, suko, mota, ulon, posto administrativo, bazartete, município, likisa. Lôs, doni, idade, nem a condição, morro, huidade, si, morris, nebe, siraha, soro. Avô, benzamina, nebe, agorra, hoi, condição, saudi, la, saudável. Labeli, hamrik, hoidatau matam, banne, biuang, nune, caben. Nune, avô, berta, makou, fila, an, saianessan, chefe, família. Avô, berta, nodar, feto, ho, força, nebe, natão. Tiga, esforço, an, tomak, hoidatau matam, banne, kaben, abo benjamin no nibi uang nendua abu bertha sentinaha todang ida nebetul helen e kabás loron to kalang de tenke esforço nean ou diluta ba familia kik ida ne familia kik ne dalar roman turhanoinkatak morris ne sintimider liu sewa hiraya doming hori tulung malu hadomi malu ho laran tamadomin makanesan abut hudi haforsa malu maski asol susan noteros maskida daun e sirene morris na konuho susaru oi oi may be abu benjamin no nekaben abu bertha na fatim fuambot horitau matamba nebi uang nendua nibi sirane aman hussi kela sirah ihetinan rihun rua tambah aman maromak bolona sintifuan morris liu finnifulam balung dead biuang nendua ne sirene inan lagu sikela sirah nendua juze huidade neen no korneliu huidade tehat selos maksir nendua atau lolo lima mbah hudi hama hanan iha mamani hitin leten laya dalang seluk avu benjamin havo bertha atutroka sirane ruane mamah o papanya fati honi taumata ambasira morris moru kidane paka helai havo bertha no avu benzamini afuan maski loro no kalan siti todam basira nendua may be sirarua la rendi atutau matan babi uang nendua ne necessidade lor loro havo komeza mutim babi beik ni isin haunam kurut layo na esperanza katak selos makita tulolo lima mbah horitamata amba ita oho bewang nendua me usnebe sirarua halau ato sustenta familia maka bukai maran kesi no faan sinti lamere se tebes basira nendua may be idane maksito samoris tenke bukane tiko osan rahum bah familia ne precisa kosarnak sulin habokon sirane hassan no sirane henna may be la rendi o de bukahan bikang ida basira ne morris loron havo bertha feto nendebe forsa la kolen maski sinti moras ni hama khanesang aimahong ida bab familia hudi hamahan an taum matan banya kabeng no be uang nendua ne besira ni inang no aman husikela havo benzamine o kondisang saudi la saudavel hau tinan rihun rosa nulu to oho in lorong na fating continua no programa aimoruk nebe hemu la continua tamba distansia dog husifateng aimoruk neyan sinti koleng no haliri ke fuang hudi haturuk matangwean iha khasan hakuruk karohan tan susar dene be halunifuang koleng tebes kartos au saiba taa ihai tutu turmai hikoro hotu dorimai tesi putu tau bestrana matangwean khanesang aimoruk neyan makhanesang aimoruk neyan talai hotu beliham laha muslambo tida jimu be noribai akua beti jimu amaita taanane katuasnotanisane haunosanisane haunosanisane haunosanisana Quando a gente pensava que não existia no caos, quando ela estava em casa, ela era uma pessoa que não era uma pessoa. Então, a gente, quando ela estava em casa, quando ela estava em casa, ela estava em casa. Agora, quando ela estava em casa, ela estava em casa. O que é o que é o que é o que é o que é? o domínio da coroa no relax accounts agora a virar o que eu não vou porque a compra uma forma de raflm o annullamento se está na cara já responde na rua lá na baratã em dia em dia ou em dia oстранça louvorberta até que lá a rãs usar banhira for sleira obrigado ticela o patan liman e aqui hoje que eu queria te be basic ato debe me ir aqui hoje quem é a vóberta filabaúma, o que a vizinha se tornou a vizinha, mas o vizinha se tornou a morrer, o que a vizinha se tornou a morrer. Não, não, não. A gente não tem mais cuidado, mas a gente tem mais cuidado e não tem mais cuidado. A Vô Berta sempre está no meio da minha imaginação. A Vô Berta sempre está no meio. Morar, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O que é que você está fazendo? Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está, mas eu vou fazer isso. Eu sou a Benzamin e a Abua Berta, eu não sei. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Agora, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Todos os rios nos tornou o Brasil onde nós nos tornamos. Nós somos cedidos de um povo mal por sua vida. Nós nos tornamos. Nós nos tornamos todo o povo de cor. Nós nos tornamos o salvamento por um povo. Agora, pode vir assim Você não vai continuar com riscos Eles nunca ficaram com riscos Os mais vejo que saem Para fazer o seu trabalho A gente vai ver Seja, vai estar Então, quer dizer Se o outro, irá Se não vai ficar Sao que não saiu Se vai conseguir em seu país, com a sua vida, e com a sua vida, e com a sua vida. O país foi levado para a sua vida. E o que foi levado para a sua vida? A gente não conseguiu se identificar, se não conseguir não conseguir mas não conseguir se conseguir jogar. O país foi fazer o carro e o cheiro O que é isso? Não sei se pode levar o povo, que não vai levar as coisas. O povo está a casa do mundo. Então, já estou para mim, mas eu não vou levar a casa. Moris, não é? Não sei se não. Sim, tudo antes. Eu vou ver que eu estou a atuar. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de me enfrentar durante. A vóberta a tuta, o amor se deve enfrentar. Cata que há tempo da ocupação da indonesia do Ukunaan. Lá a mudança não continua a sussar. Hoje em dia, o Ukunaan selou-se-mã que atu-tau-mata-n-ba-sira. Isso é... 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 回ada. Que vida irá a tearpreme... Cara... Morrar iacéira. Afinal doi marató. Morrarộ o parar apenas a meia. Então eu tô lá para o povo, o povo... Até que os companheiros jámiam. O chinês não estão aí em uma pesquisa. Muitas a minha mãe, a mãe... a mãe, a mãe, a mãe... a mãe é a mãe que tem... Eu vou pedir para as pessoas que estão aqui, eu vou consultar. Eu vou consultar um dia, o dia, o dia, o dia, eu moro. Eu vou consultar um dia, eu vou consultar um dia. Eu vou consultar um dia, eu vou consultar um dia. A avó Berta, a todos dormem com a família, que tem cuidado na rua com a avó Benzamin e que sofreram com tuberculose durante o tempo de sinaloa. A avó Benzamin morre com a avó Benzamin, porque a gente vai fazer o tratamento e o hospital na clínica depende da O.S.A.M. ributña da O.S.A.M. Não, 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 não. ... Júlio Pereira Lobato, que o senhor reconhece, A voz de Bertano e a voz de Benzamin é morre de sua sardínia. Durante ele, ele apoiou a todos. Durante ele, a acompanhado o senhor lavar o senhor. Talvez o senhor me apresenta a senhora a senhora. Não sei se o senhor morrer, talvez o senhor fale, Eu tenho uma tela de telefone para ver com eles. Eles falam que não seja. Só que eu morro com a casa. Eles não estão com a companhia. Talvez, eu... Eu não tenho que estar aqui com a ver. Talvez eu tinha um pedido. Mas quando o pedido estão... Eu não estou falando agora... Eu estou falando agora. Quando eu estiver com a pedido, eu estou falando agora. Então, eu estou falando agora. e quando a gente vai ficar descanso, não importa o que você está, quando você está descanso, você está fazendo descanso. Então, depois você está fazendo as notas a TV, aí você está fazendo as notas a ver como é. Quando eu falo, eu não falo. Mas eu falo que eu falo, eu falo que eu falo. Então, eu falo que eu falo, se eu falo, então eu falo que eu falo. e não é isso aí. Isso aí é uma coisa que não se faz. A vizinha preocupa com a gente de nós. Essa é a nossa vida com o futuro. A gente não vai se tornar a vida. Se a gente não vai se tornar a vida avançada, a gente não vai se tornar a vida. A gente não vai se tornar a vida. A gente não vai se tornar uma vida. A gente não vai se tornar a vida. E aí, nós temos que buscar o meu sangue para resolver o seu problema. O meu sangue foi avançado lá. Será que o seu sangue para o secundário, o seu sangue para o 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 sangue. E aí, nós temos que ensinar a vida. E aí, você ensina a fazer a vida, temos que ensinar a vida. E aí, nós temos que ensinar a vida, e assim que é o seu sangue para o sangue para o sangue para o sangue. Agora, a gente se esquece de ter que ensinar a vida. porque é uma necessidade básica se torna toda a força. Seramoi, tu continue a sustentar a sua família. Em princípio, elaeth pour bien se rurent comme la lutte, tu as hashtags et tu dois teus rompentiers de ta Grid円 nos nos arrivent. Con줄 descrição de ceス thirty-deux, e o espírito e a vontade de cuidar da família e a vida de um homem que se tornou a morrer. A história da avó Berta e da avó Benjamín não se lembrou de morrer, mas não se tornou a morrer. E a vida de um homem que se tornou a morrer. A avó Berta e a avó Benjamín, a vida de uma. E a vida de uma. Uma liberdade de um homem que se tornou a morrer. Ainda que, por outro lado, a bikesenca tem preocupadoms no futuro e ampl momentos de educação até o dia de aka-lí oval. A sua vida a avó Berta e a avó Benjamín puedan morrer. O dia de um homem que se convisa a morrer. Hoje em dia, a sua vida a partir do acidente de junho. Tudo bem. Serem em breve, tudo bem. Aqui para a cobertura. Jamin